Música Finalzinho de tarde desta sexta-feira nós estamos aqui na rua da Sanacre, bairro Ayrton Senna, bem nos fundos na realidade aqui da Sanacre, onde segundo informações populares teriam encontrado um corpo. O corpo está exatamente nessa área de mata, bem próximo aí a este poste. A informação é de que estaria enrolado em uma proteção, em um pano, em um saco e o pessoal está exatamente verificando aí nesse momento para ver se tem alguma identificação. Polícia Civil chegou aqui, Polícia Técnico e Científica, IML também já está no local, PM também chegou no local, fez o isolamento aqui da região. A informação é de que o morador ia passando, chamou a atenção e aí ele se deparou com essa situação e comunicou à polícia. Música Olha, nesse momento o pessoal retirou ali do meio da mata, o mau cheiro é forte, mas realmente ainda não dá para identificar se trata-se de um corpo ou de um animal de grande porte. Essa é a verdade, porque está todo enrolado em um pano azul. O pessoal tirou da mata, colocou ali no meio da rua e vão verificar se realmente trata-se de uma pessoa. Olha, é o momento realmente em que o perito está desfazendo os nós para verificar se trata-se de uma pessoa ou de um animal. E é um animal, gente. Um cachorro enorme que jogaram aqui, assustou as pessoas que chamaram a polícia. O pessoal realmente confundiu, estava um mau cheiro, um saco muito grande, o pessoal chamou. Os peritos chegaram aí e descobriram se tratar de um animal de grande porte. O que é um descaso muito grande, meu amigo, porque se morre um bicho desse, cava um buraco, meu amigo, cava um buraco no quintal, cava um buraco numa área, mas não faça um negócio desse aqui de jogar... Gente do céu! Insuportável o mau cheiro. Insuportável. Agora, olha só a situação. Isso é uma questão até de saúde pública. As pessoas deveriam se envergonhar de fazer um negócio desse, de jogar um animal dessa forma aqui. O mau cheiro insuportável. As pessoas que moram aqui no entorno ficaram preocupadas pensando se tratar de uma pessoa. Ou chamaram a polícia, mas ainda, graças a Deus, que não é uma pessoa, mas um animal, e isso não se faz. Leva para incinerar, enterra o animal, mas não faça esse tipo de coisa. A pessoa dessa deveria pagar, deveria ser presa por estar jogando um cachorro. Por que não jogou no próprio quintal? Deixa lá no teu quintal, deixa apodrecer no teu quintal, meu amigo. Não vem jogar no meio da rua e nem no quintal dos outros. Isso aí disponibilizou toda uma estrutura da polícia, que chegou aqui rapidamente, mas, graças a Deus, não. Era uma pessoa, no entanto, acaba disponibilizando aí toda uma estrutura por conta da preocupação das pessoas realmente. E é bom a gente destacar que bem próximo, aqui há poucos dias, foi encontrado, nessa rua aqui mesmo, há poucos dias foi encontrado um corpo. Então as pessoas achavam que poderia se tratar de outro corpo, porque há bem pouco tempo um corpo foi encontrado aqui mesmo, nesse local. Agora já liberaram tudo aí, mas ficou alerta, gente. Se você morreu, teu animal, aconteceu alguma coisa, pelo amor de Deus, não joga no meio da rua, não. Não joga no quintal dos outros, não, meu amigo. Enterra, leva para incinerar, faz alguma coisa, mas não faça isso. Isso aqui é uma questão até de saúde pública. As pessoas deveriam ter vergonha na cara de fazer um negócio desse. As imagens são de David Sherman, Rosi Lima, para o Gazeta Alerta. Tchau, tchau.